Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho, que Jesus nos abençoe, serenar o Espírito, libertar os nossos pensamentos, preocupações. Vamos estar com Jesus esta noite. Canta na página 40. Tão terno traz de volta a esperança, na vida que sem fim nos liberta, da dor, dá-nos a certeza, do reino que virá triunfante de amor. Sei que sofro por mim mesmo, que tudo eu mereço, porque fui eu que errei. Para além, peço-te, Senhor, que me perdoes, que me ajudes, me abençoes e me acordes para a vida. Para além, peço-te, Senhor, que me perdoes, que me ajudes, me abençoes e me acordes para a vida. Para além, somos pobres pecadores, e grandes caminhando na vida. Sem norte, esquecendo passados, distantes que nos lacam bem fundo. Na sorte, é a lei justa que falam, na vida que permite subirmos, vencendo temos que acordar. Para a luta é preciso avançarmos, crescendo. Sei que sofro por mim mesmo, que tudo eu mereço, porque fui eu que errei. Para além, peço-te, Senhor, que me perdoes, que me ajudes, me abençoes e me acordes para a vida. Para além, peço-te, Senhor, que me perdoes, que me ajudes, me abençoes e me acordes para a vida. Para além, peço-te, Senhor, que me abençoes e me abençoes e me abençoes e me abençoes. Que comunguemos todos as mesmas vibrações de paz e de harmonia Que passamos a trair para o nosso lado A tua proteção através dos falantes do bem Se é connosco, nos abençoe, Câncer de Deus Vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo O item 5 do capítulo 20 Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor Com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado Ditosos os que hajam dito a seus irmãos Trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços Afim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra Porquanto o Senhor lhes dirá Vem a mim, vós que sois bons servidores Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias Afim de que daí não viesse dano para a obra Mas ai daqueles que, por efeito das suas descensões Houverem retardado a hora da colheita Pois a tempestade virá e eles serão levados no torbilhão Clamarão, graça, graça O Senhor, porém, lhes dirá Como emporais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos E que vos legastes a estender-lhes as mãos E emagastes o fraco em vez de o aparato Como suplicais graças, vós que vos castes a vossa recompensa Nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho Que já recevestes a vossa recompensa Tal qual a quisestes Nada vai buscar, pedisse As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra Ele procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente Afim de que não usurpem o salário dos servidores animosos Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas É que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo Pelo Espiritismo Compreciem estas palavras Os primeiros são os últimos E os últimos serão os primeiros no vento dos céus Do livro de mensagens vem comigo Envolvimento Muitas vezes passas por quem sofre Qual evita o sacerdote da parábola Esperando que alguém que venha atrás se envolva na tarefa de socorro Olha à tua volta E imagina o que gostarias que te fizessem Se estivesses no centro do vulcão de dor Qual viajante caído na estrada À mercê dos assaltantes de todos os matizes Medita sobre o que estará por detrás da aflição Do desespero Da angústia Que avassala uma multidão de descarentes De equivocados pela ignorância religiosa De que foram vítimas Coloca Jesus no teu coração E pergunta-te a ti mesmo O que faria ele no teu lugar Não esqueças que estás não só a libertar-te Dos teus maus passos do passado Mas também a ser testado nas provas de modificação De propósitos que assumiste Envolve-te com os teus irmãos Fazendo-o, estarás a fazê-lo ao mestre Que é o caminho, a verdade e a vida As mensagens de facto Nos convidam à dedicação à tarefa Nos convidam à dedicação à descação interior À transformação Mas fundamentalmente Nos convidam a envolver-nos Na divulgação da doutrina de Jesus Por isso o seu Evangelho No tempo em que nós vivemos Uma crise profunda Uma crise naturalmente de valores Mas uma crise fundamentalmente vazia O interior Já se repeteu há umas dezenas de anos atrás Uma crise, podemos dizer, de existência Uma crise de existencialismo É muito urgente que os espíritas Que aqueles que estão conscientes Da mensagem que Jesus deixou Das suas finalidades, dos seus objetivos É muito importante que nós passemos a espalhá-lo Com dedicação Portanto, testemunho Não é só esperando uma oportunidade Para sermos mais ou menos premiados Por um pequeno esforço Não, é darmos testemunho permanente De que de facto Compreendemos a mensagem de Jesus Entendemos E a divulgamos aos outros A passamos Não podemos continuar parados Na estrada Sempre à espera De repente Só porque estamos inscritos Numa qualquer religião Ao desembarcarmos do outro lado da vida Temos um caminho aberto para o céu Não é assim, não é verdade Terá de ser o testemunho Terá de ser o exemplo E nada melhor do que começar agora A nossa transformação moral A nossa modificação Então é preciso envolvermos As questões Ah, mas temos que trabalhar Pois claro Também temos que trabalhar O corpo não pode viver Há nenhuma de pecados De palavras O corpo precisa De facto De energia Energia De alguma forma Tem que vir Nos alimentos Tem que vir Realmente Dessa Dessa Colocação À exposição das células Dos elementos Para a combustão Para criar energia Mas Há também um aspecto espiritual Quando nós nos preocupamos Com o salário desta terra Com o salário aqui E deixamos-nos preocupar Com aquilo que temos que fazer Para depois Ao chegar ao mundo espiritual Temos direito Ao depósito que fizemos No domínio da moral No domínio espiritual Temos direito A receber essa dándiva Quando assim não acontece Quando lá chegamos Temos nada à nossa espera Ninguém nos faculta Absolutamente nada Porque nós não fizemos nada por isso Então o tempo De nós nos envolvermos Na nossa modificação anterior Na nossa transformação moral E Numa Determinação Em viver Também a vida espiritual Ainda enquanto Estamos na terra E principalmente Enquanto estamos na terra Aí teremos entendido A mensagem de Jesus Onde é que deve Onde é que nós devemos Tentar primeiro A mudança A transformação Para além de nós Deve ser No seio da família Ou Onde devemos Tentar esta transformação Primeiro em nós Primeiro que tudo É em nós Nós temos que nos mudar interiormente Com certeza Quando toda a gente Vira a nossa mudança Para dar para pensar Mesmo no seio da família Quando nós somos Exemplo de transformação E de mudança Não há como Evitar que as pessoas Pensem duas vezes Embora Enfim Quer dizer Há pessoas que são Muito envolvidas Também espiritualmente E quase que não veem Enquanto que não os deixam ver Pelo que se passa À sua volta Mas não é por aí Que assim não vale a pena Porque nunca vai ouvir Ou porque nunca vai ver Ou porque nunca vai aceitar E portanto também Não vou fazer nada Não A gente tem que tentar Aproveitar as oportunidades Até porque há sempre momentos Em que Pós de inspiração Em que Nós podemos sempre Abrir as brechas Naquelas pessoas Que são muros autênticos No domínio Da espiritualização Mas é facto Primeiro em cada um de nós E depois no lar Antes que queiramos mudar O lar dos outros Porque é no nosso lar Que a gente deve Tentar Como um garoto Que não consiga Mas Tentar nunca devemos Deixar de fazer Vamos Sintralizar agora As nossas mentes Estamos todos Ligados ao mesmo tempo Para esse país fora E vamos aproveitar Este momento Fazer uma quadrícula Fazer uma radiação Ao favor Tantos lares Estão entre os nossos lares E então Como estão tantos lares Entre os nossos lares Pode ser que na passagem Da nossa corrente mental Dos nossos pensamentos positivos Dessas vibrações Que os nossos irmãos Lhe darão Neste momento de socorro Certamente que muitas famílias Poderão ser Envolvidas Nessas vibrações Então vamos Neste momento Dedicamos a isso Enviar a Jesus A nossa energia O sentido da nossa solidariedade Para que ele possa Através dos seus mensageiros Coordenar A aplicação Dessa ajuda Dessa auxílio Que até possa Ajudar muita gente Doente fisicamente Mas principalmente Surpreender Muitas famílias Por uma paz Inesperada Por uma solidariedade Inesperada De modificação De hábitos Ou de reações Então Senhor Jesus Está lá a nossa oferta Estas mensageiras Certamente serão disponíveis Esta noite Uma vez mais Para poder chegar Onde Tu não existes Onde tu não conhecem Mas também não é importante Que eles que possam sentir Algo diferente Nos seus lados Então Senhor A nossa oferta E socorro Aqueles que são mais visitados Página 32 Cruzando a Galileia Ou em Jerusalém E em toda a Judeia Jesus falou do além Andando sobre a areia Ele ensinou assim Perdoa aos inimigos Se me queres amar a mim E um dia encontrarás No meu reino de amor Toda a felicidade Que fará esquecer a todos Tu que vives sem esperança Sedento de paz e amor Nem te surge a lembrança O socorro do Senhor Vem lembrar connosco Irmão A boa nova que traz luz E juntos seguiremos Ao encontro de Jesus Cruzando a Galileia Ou em Jerusalém E em toda a Judeia Jesus falou do além Andando sobre a areia Ele ensinou assim Perdoa aos inimigos Se me queres amar a mim E um dia encontrarás Para o meu reino de amor Toda a felicidade Que fará esquecer a dor A mensagem que ensinou Ao povo que tanto sofria O vento do amor levou Onde faltava alegria Passaram tempos de trevas E até esquecer eu a luz Mas está chegado o tempo Do regresso de Jesus Cruzando a Galileia Ou em Jerusalém E em toda a Judeia Jesus falou do além Andando sobre a areia Ele ensinou assim Perdoa aos inimigos Se me queres amar a mim E um dia encontrarás No meu reino de amor Toda a felicidade Que fará esquecer a dor Que fará esquecer a dor E um dia encontrarás No meu reino de amor Toda a felicidade Que fará esquecer a dor Muita paz para todos Que Deus continue a abençoar os nossos lares E até a próxima semana Se Deus quiser Amém 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 Amém